Seca Kama O processo de retirada do acordo começará em 2 de fevereiro e será concluído em seis meses, a menos que a Rússia retorne para cumprir suas regras. Os Estados Unidos suspenderá suas obrigações sob o Tratado de Mísseis de Médio e de Curto Alcance, o chamado INF, e iniciará o processo de retirada deste acordo, que será completado em seis meses, a menos que a Rússia retorne para cumprir suas regras e destruir todos os mísseis, lançadores e equipamentos associados que estão a violar o tratado. Diz a declaração do presidente dos Estados Unidos, que foi divulgado essa semana por seu colega, John Bolton, no Twitter. Os Estados Unidos notificarão a retirada do Tratado INF. Por muito tempo, a Rússia violou o Tratado INF com impunidade. Amanhã, os Estados Unidos suspenderão suas obrigações sobre o Tratado INF e iniciarão o processo de retirada do Tratado INF. O presidente norte-americano explicou sua decisão pelo suposto fato de que por muito tempo, a Rússia violou o Tratado INF impunemente, desenvolvendo secretamente a implantação de um sistema de mísseis proibidos que representa uma ameaça direta a nossos aliados e tropas americanas no exterior. Segundo Donald Trump, esse passo é apoiado totalmente por seus aliados da OTAN, que compreendem a ameaça representada pela violação da Rússia e China e os riscos ao controle de armas que envolvem ignorar as violações dos tratados. Além disso, o presidente insistiu no documento de que os Estados Unidos aderiam plenamente ao Tratado INF por mais de 30 anos, mas não continuará limitado por seus termos, enquanto a Rússia, supostamente, distorce suas ações, desenvolvendo mísseis que pode atingir qualquer lugar dos Estados Unidos e do mundo. Nós não podemos ser o único país no mundo ligado unilateralmente pelo presente acordo de mísseis ou qualquer outro. Vamos continuar com o desenvolvimento de nossas próprias escolhas de resposta militar contra a Rússia e a China, e vamos trabalhar com a OTAN e os nossos outros aliados e parceiros, para repelir nossos inimigos a qualquer ataque militar derivado de seu comportamento ilegal, declarou Donald Trump em comunicado. A Rússia violou o tratado. O ha estado violando por anos e não sei por que o presidente Obama não negociou nem saiu de ele. Não lhes permitiremos violar um acordo nuclear e depois ir producendo armas que estão proibidas para nós. Fomos nós que se mantuvieron no acordo e o respeitamos, mas a Rússia, desafortunadamente, não o fez. Então, vamos terminar o acordo. Nos retiraremos de ele. O tratado sobre mísseis de médio e curto alcance, INF, assinado há 30 anos pela antiga União Soviética e pelos Estados Unidos, tem sido uma das bases do moderno regime de supervisão e controle sobre a não proliferação de armas nucleares. De acordo com o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, Estados Unidos fora do acordo é uma possibilidade preocupante que iria tornar o mundo um lugar mais perigoso. Qualquer acção neste âmbito implicará reacções, porque a estabilidade estratégica só pode lograr-se em base à paridade. Esta se mantendrá em todas as circunstâncias. Somos responsáveis da estabilidade global e esperamos que Estados Unidos tampouco niegue sua cuota de responsabilidade. Os Estados Unidos afirmam que um início de cruzeiro terrestre, o Novator 9M729, foi testado na Rússia e que seu alcance é de pelo menos 3 mil quilômetros. No entanto, o lado russo em várias ocasiões reiterou que as acusações de Washington não têm base. No que diz respeito ao míssil, Novator 9M729, o ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Lavrov, esclareceu em dezembro passado que foi testado dentro do intervalo de distância permitido pelo tratado, INF, e de acordo com os termos do acordo de mísseis. O presidente russo, Vladimir Putin, alertou em outubro passado que, se os tratados no campo de limitação de armas forem eliminados, não haverá nada além de uma corrida armamentista. Agora, o que se refere a Europa, obviamente, se Estados Unidos abandona o acordo, a pergunta principal será que vão fazer os países europeus com estes misiles. Se aparecen ali, obviamente, tendremos que responder com medidas recíprocas. E as naciones europeas que estén de acordo com esta ubicación, tendrán que entender que assim exponen seu próprio território ao peligro de uma possível resposta recíproca. E as naciones europeas que estén de acordo com esta ubicación,